Apresentamos pra você o kit CS News com 8 livros. São 8 livros em acabamento capa dura pra você completar a sua coleção. Ao comprar esse kit, você ganha inteiramente grátis esse bloco de anotações tipo Moleskine, uma edição exclusiva e especial para os clientes Família Cristã. Em cada uma das páginas, uma reflexão de CS News. Esse kit é vendido exclusivamente pela Livraria Família Cristã. Então, acesse o nosso site e aproveite!